Música Alô família, saluz Tiano, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Denilson Martins, juntamente com o professor Jax Nós estamos embarcando numa grande missão, que é executar o projeto Movimentar é Viver Eu costumo dizer que se não é o melhor, está entre os melhores desse celeiro Que a escola Saluxiano Trindade está deixando à disposição a cada um de vocês escolherem E movimentar, gente, movimentar é viver Movimentar é viver perante da sociedade doente Que infelizmente não estava preparada para os grandes avanços tecnológicos dessa nova era E acabou mudando o seu hábito e seu comportamento e adotando um comportamento sedentário E isso trouxe prejuízos para a saúde física e mental do indivíduo Por isso que é muito comum você ver pela rua uma pessoa acometida com depressão Ansiedade, que antigamente não era comum de se ver Jovens acometidos com doenças cardíacas Obesidade em crescente número Jovens com diabetes e hipertensão, que há um tempo atrás Era considerado como doença de velho Doença de idoso Então o que será que aconteceu com a nossa sociedade? Essa sociedade também é uma sociedade carente de informação E esse é o grande X da questão do projeto Movimentar é viver É disseminar informação para esse povo E eu preciso de vocês, jovens Para nos ajudar nessa caminhada E quem tiver interesse Segue com a gente É importante perceber que o exercício praticado de maneira irregular Ele não promove apenas benefício físico Ele promove benefício psicológico A liberação de hormônios Chamados serotonina Endorfina Que propicia aquela sensação de prazer Depois do exercício Aquela sensação de dever cumprido Isso é fundamental Até mesmo no combate da ansiedade e depressão Então essas informações Elas precisam ser alcançadas nas pessoas Então eu preciso de vocês Para disseminar essa informação A proposta do projeto Movimentar é viver Não é mostrar para a sociedade Que os amparados tecnológicos É um grande mal do século Não, muito pelo contrário Existem tecnologias que até favorecem o exercício Mas é mostrar para a sociedade A maneira que está sendo administrado esses amparados Vejamos Você chega no shopping Ou então chega em qualquer outro lugar de lazer Casais Eles não se olham mais É cada um com seu celular É cada um envolvido naquela tecnologia E perdeu essa questão de toque De sensibilidade Então despertar essa mudança de hábito Que é o que move esse projeto Movimentar é viver Então eu preciso de vocês Vai muito mais além De passar uma informação É um processo de conscientização Então quem tiver afim E estiver envolvido Para nos ajudar Eu e o professor Jackson Nesse processo Vem com a gente O que é o professor Jackson 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 Tchau, tchau.